Não tá ligado, vou fazer a minha ronda Mas antes disso, vou chamar o Mac Stronda Pra se rimar no palco, eu quero ver agora A disposição pra rimar na hora Tranquilidade, não vou mudar de assunto Tamo rimando, aqui geral tá junto O bagulho é doido, o ritmo é frenético Sai do mito, é truque, tu parece um aidético Então tá tranquilo, vou mandar agora pra tu É que Stronda geral já sabe que ele gosta de talco Além disso tudo, ele faz muita gracinha Debaixo dessa calça, ele tem uma calcinha Tá foda, quero ver, meu amor A calcinha que eu tenho, põe ela que me deu Quando tava no matador, ela disse que perdeu Se tu não sabe, tô pronto, vai e vem E você tá na lisura e ainda não comeu ninguém Se eu não como ninguém, você só come traveco Mulher sem perna, sem braço, tu fica quieto Só bate o punheta e fica todo razoável Tu só tá comendo, é boneco inflado Ah, rapaz, rapaz,anta, o misterca é que escuta o que eu vou dizer Nem traveco, você conseguiu comer Você fala que teu pau é uma rocha Mas a mulher falou que na verdade tu é brocha Tu tá muito barreto, achando que é um tal Rondei na surupa, tu veio chupar meu pau Aquela mocota disse, tem de mim E o teu pau é muito pequenininho Para de falar de pau, vou mandar na moral Todo mundo sabe que eu sou de proporcional Sou pequeno, mas meu pau é drometrão Tem que ficar esperto pra eu não rasgar o seu putão Joga o dedinho pro alto Joga o dedinho pro alto Joga o dedinho pro alto Parei o escondal, o duelo foi maneiro Todo mundo tá ligado que a gente é parceiro Isso aqui foi só pra poder zoar Valeu mano, o escondal é até que tu sabe Então é nóis, o sentante, tamo junto O que importa é a união e o quanto é o outro Eu sei de chamar, mas nem se não se esquece Os negros tem a morte, é nóis e o bebê Está fumando maconha de novo?